Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem de me dizer que tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão doura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é coadir Desculpe, mas vou desligar Por que não foi por telefone que eu te conheci Guilherme Monteiro é pra você, é seu meu parceiro Desculpe, mas vou desligar Sem você Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Reginaldo é com você, meu irmão Por telefone, você não sente meu parceiro Miquel Santos, um abraço E me desmota do jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão doura Ser tão fria O telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Um abraço especial pra toda a galera Mas eu sou meu parceiro Jamson Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar